oi pessoal seja todo mundo muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal crochê da lalá aqui quem vos fala é a amanda muita gente chama de lalá mas meu nome é amanda tá pessoal hoje eu trago aqui para vocês uma opção para vocês estarem usando sobras de fio tá esse modelo aqui que eu vou mostrar para vocês especialmente o tapete da pia eu vi ele num vídeo de uma menina chamada florida mali que ela mostra feiras de artesanato feiras de crochê e lojas que é lá da terra do crochê que é em bitinga no interior de são paulo então acompanhando o vídeo dela eu vi esse modelo de kit lavabo e achei super interessante pelo preço que eles vendem lá em atacado e no varejo também então eu resolvi fazer com sobras de fio para ver se ia dar certo e super deu tá aqui eu tenho a tampa do vaso trabalhado tudo no fio 8 tá tanto a parte verde como o cru eu usei aqui o cru soberano ordem 8 e o eco brasil verde bandeira ordem 8 tá então aqui eu tenho a tampa como eu sempre falo a tampa sempre faço com a parte interna da mesma cor do bico para não dar diferença e aqui ó eu tenho o tapete da pia gente isso aqui essa base é muito muito rápido bem mais rápido do que muitos que vocês já viram aí na internet e sem contar que o tamanho dele é muito bom esse aqui ele tem 75 por 45 então para um kit lavabo é um tamanho muito bom sem contar que é no fio 8 então ele fica bem espesso bem pesadão ideal aí para quem tem criança em casa quem tem idosos para não acontecer nenhum tipo de acidente já vou falando de antemão eu vi essa peça na internet não é minha criação eu apenas adaptei aqui e segui fazendo até chegar do jeito que eu queria tá bom mas já deixo aqui todos os créditos artesã se alguém souber quem foi o gênio que fez essa lindeza aqui por favor me avise que eu dou todos os créditos a ela e outra coisa se vocês vão querer a vídeo aula desse lindo olha como ele é lindo gente e é muito rapidinho tá vocês pega e coloca aí no comentário e deixa um super like para mim tá bom então vamos ver o vermelho então aqui eu fiz lembrando todo em ordem 8 porém vai vir aquela velha perguntinha mas lá lá posso fazer no 6 pode também o vermelho aqui olha que lindo gente esse vermelho eco brasil magnífico aí caiu minha plaquinha tá ventando muito aqui gente e o vermelho eu fiz a parte crua no soberano ordem 8 e os bicos tanto da tampa quanto a parte deixa eu mostrar aqui quanto a parte interna no fio 6 vermelho da eco brasil que é a cor 09 tá eu acho que ficou muito lindo é um trabalho bonito rápido dá para fazer com sobras de fios vocês podem ganhar bastante dinheiro aí então é uma ótima opção é uma ótima opção para vocês estarem vendendo e ganhando bastante dinheiro aí agora nessa quarentena usando os fios e resto de barbante e até as florzinhas gente eu também usei restinho de fio que eu tinha sempre falo para vocês que o método meu de colagem é com fio de seda 100% polipropileno que é a linha mila da barbante eco brasil tá esse aqui também eu vou tirar a tampa aqui para melhor visualização olha que lindo gente olha ele é muito rápido muito fácil de ser feito gente qualquer pessoa vai conseguir fazer é creio que eu já sei qual é a próxima pergunta que vocês irão me fazer lá lá por quanto você vai vender esse kitzinho de duas peças de lavabo gente eu vou vender a 60 reais esse kit lavabo porque porque ele tem barbante colorido se ele for totalmente no cru eu vou colocar ele a 50 reais e tá bem pago lembrando que eu fiz com restinhos de fio que eu já tinha em casa não foi novelo aberto para fazer tá tanto o fio 8 quanto o verde e o vermelho aqui é a ordem 6 e o verde é a ordem 8 eu já tinha da eco brasil e simplesmente eu peguei e resolvi fazer aí para ganhar um dinheirinho com as sobras de barbante tá então vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês quiser a vídeo aula gente desse tapete da pia porque a tampa é aquela do jogo de beiro maravilha só que como eu fiz ele no fio 8 o maravilha a gente faz 10 carreirinhas de quadradinho desse aqui eu fiz uma duas três quatro cinco seis só sete carreirinhas a de ponto fechado e já vem com o bico bem rápido né a tampa do jogo de beiro maravilha a gente tem aqui no canal vou deixar aqui na descrição e o tapete que é esse aqui eu creio que não tem ele na internet adaptado desse jeito para ser bem econômico e bem grandão que dá para a gente ganhar bastante dinheirinho então vocês vão deixando um like comenta aqui embaixo olha lá eu quero gostei da outra sugestão dessa sugestão de peças e eu vou ficar muito feliz em ler seus comentários e respondê-los também tá se você também se agradou de alguma peça minha e quer adquirir você pode me chamar no meu instagram de serviço que fica aqui embaixo na descrição do vídeo beleza então vou ficando por aqui grande beijo no coração e até a próxima